Eu quero que vocês imaginem agora um dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável com uma temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e a temperatura começa a subir, porque hoje o dia promete e você começa a sentir o calor tomar conta do seu corpo e a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23, 24 graus agora, 25, 26, começa a se abanar, começa a sentir muito calor, o calor toma conta do seu corpo, 28, 30 graus agora, 32, 33, 34 graus agora, 40 graus, agora começa a se abanar, começa a suar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, é um calor insuportável e só se abanando para aliviar, é muito quente, ai que calor insuportável, 45 graus agora, ai que quente, é o dia mais quente do ano e vai se abanando, aquele monte de calor atrai mosca, aquele monte de mosca começa a chegar na frente, espanta as moscas, ai quanta mosca, espanta, isso, é muito quente, 48 graus agora, abana um amiguinho do lado para ajudar, ajuda, ajuda, dá uma força, isso, 50 graus, ai que calor insuportável, o suor escorre pela testa, pela nuca, ai meu Deus, e ai claro, aquele ventinho gostoso, começa a bater a partir de agora, e vai aliviando, ai que delícia, ai que alívio, e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura agora começa a cair, para 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, 18, 17, 15, 10, 10 graus, 9 graus agora, começa a tremer de frio, 8, 7, 6, 5 graus agora, ai que frio insuportável, 4, 3, 2, 1 grau agora, é muito frio, começa a tremer de frio, é o dia mais frio do ano, menos 5 graus agora, ai como o suor é frio, menos 8 graus, e começa a tremer aquela geada, aquele frio insuportável, começa a tremer, só o amiguinho do lado que te esquenta, ai, menos 10 graus agora, um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e vocês se sentem muito bem, vocês são amigas né, não, não conheço, nunca viu na vida, não, vocês se abraçam, o que que é, Karina, prazer, prazer, Dai, seu nome vai embora, fala para ela, qual que é o seu nome, apresenta, qual que é o seu nome, meu nome é Dai, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, fala para ela, Karina, e o seu, Dai, Dai, só que o seu vai embora, olhos abertos, qual que é o seu nome, quanto é o seu nome, eu sou a Karina.